Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo De lag do futuro 2 Não, começa de novo, a gente falou já que não ia mais fazer isso Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo De lag do futuro 2 Ou Ou Lag do futuro 2 E eu queria começar esse vídeo perguntando Quem é que tem tanto mal gosto Nesse servidor que fez essa Janela de bosta Não é uma janela de bosta Isso é uma janela de última geração Olha pra mim quando você estiver falando Você quebrou já Olha pra mim quando você estiver falando Deixa eu virar o passarinho Você não teleporta enquanto eu tô falando com você não Você ainda é culpa minha Ó, tá vendo? Isso aqui, essa janela aqui É de, tipo, você olha assim de longe Ela parece aquele olho assim, ó Do Robocops Tá me vendo, mamãe? Tô dando tchau, olha Uhul O que você derrubou, amor? Meu Deus Ó, achei o meu carregador É assim que você acha as coisas agora? Nossa, que risada forçada, hein? Não foi risada forçada que acabou a minha coisa Meu ar, meu fôlego A mana? Ah Amor, eu tenho mana pra você Eu sabia que dava, eu sabia que dava, amor Potes de mana Disponível no rica pancita Foram apenas 30 reais Amor, eu sabia que dava, vem que vê E a gente tem pote de HP também Só que tá lá na geladeira Amor, vem que vê Bolota, bolota Bolota Amor, vem a cara Ai, eu gostei disso daqui Boli dos nenhos Mas não tem nome Eu acho que tá envenenado Não vou comer, não Você acha que tá envenenado? Eu tenho certeza que tá envenenado Não vou comer Deixa eu ver se eu não caio o vidro Eu caio o vidro aqui fora Ei, quem foi que terminou de fazer minhas escadinhas aqui? Que escadinha? Ah, fui eu Ah, por que que você fez? Agora eu não tenho mais nada pra fazer na minha vida Que chique, ó Uhul Uhul Viva o lag Viva Oi, amor Nenha, hoje Nenha, pode negar Nós vamos precisar de escravozinhos O Nenha é bom companheiro O Nenha é bom companheiro Sabe o que eu tenho aqui, ó? Vou te dar duas chances de você acertar Na minha mão Na sua mão? Vamos ao poder da telepatia do Amor agora O que você tem na sua mão? O que eu tenho aqui na minha mão? É de comer? Não É do que? Do que que é, Amor? Ah, mas se eu der uma dica É muito fácil de acertar É nada O que que sai da gente fazer? Cadê o seu... Lucas, usa a telepatia do Amor? Eu não sei o que que você tá segurando É uma coisa que eu vou tacar na sua cara Chinela Aceitou! Agora vamos para o próximo item Pior que eu tô fazendo testes Lucas, o que que eu tenho aqui na minha mão agora? Sem molho Pode ser chato É um negócio que envenena O que você acha? Vingança Vingança na minha mão? Lógico que não Como é que eu vou segurar a vingança? Não sei A vingança é matar a unha e veneno Idiota Ué, por que? Não é isso? É um negócio de matar mosquitos Ah Ronin, olha que legal Você não tava concentrado no Amor Olha só que legal A gente pode fazer tochas de arenito E nem vai perceber que tem tochas aqui em casa Cadê? Aqui, ó Você não tá vendo? Uma tocha vermelha Mas dá pra perceber que tem tocha em casa Eu sei, mas é porque essa não é de arenito Nossa, o arenito acabou Você entendeu agora? O arenito acabou Ou você perdeu o arenito? Boné, o que eu vou fazer hoje Eu vou fazer isso aqui Eu vou apertar o I E vou colocar Command Evil E vou gastar meu XP aqui Pra mim ganhar Os negócios fazem um barulho sinistro Eu tenho que apertar quatro vezes Esses negócios aqui, ó Aí minha tela fica piscando aqui Que eu não sei pra que É aquele negócio que faz É, esse treco aí mesmo É, mas eu não gosto dele Eu também não gosto Mas ele tem uma funcionalidade legal Qual a funcionalidade? No caso, era pra ele me dar aqui Cadê a merda do meu cajado? Lucas, não fala assim no meu canal, Lucas Precisa? Dessa picarita Dessa picarita na sua mão, ela Pronto Você jogou ela? Eu vou te falar quando ela vai cair aqui Não caiu ainda Não caiu ainda Não caiu ainda Lucas, você tá aí ainda? Peraí, não sei lá O que você gosta de fazer, né? Coisa do mal Começou aquela Uma musiquinha tipo Eu sei Ele tava fazendo cocô É, deve tá fazendo cocô mesmo Ele tava fazendo cocô Ih, a música do Star Wars agora Eu lembro que tava bugado Isso daí no No caspito lá, lembra? Aê, fununciou, amor Amei, ele caiu na mão Fununciou? Fununciou Tem o cajado É, é, fununciou Agora vem aqui, mãe Que eu quero te mostrar uma coisa Mamãe, a gente vai pro carnaval? Eu posso te mostrar uma coisa? Pode Vem aqui comigo Peraí, deixa eu só colocar Nossa, eu tô com muito Eu tô sambando aqui no No lake, né? Uhum Tcharam Que merda Tá, vem aqui comigo Aí a gente põe um, dois E depois eu continuo Vem aqui comigo Onde é pra eu ir, mãe? Olá, mamãe A gente nem mostrou Fazendo isso aqui A gente pede, lembra? Ah, é A gente refez o vídeo Mas depois eu conheço Ah, e outra Gente, eu gostei de agradecer Quem me deu um bôlei É, depois de passar no canal De quem deu um bôlei Dá um beijo nele Por que meu passarinho Não tá voando? Ah, beleza Porque eu não tenho mais passarinho Não é Porque é uma galinha Só plana, só Não é Eu vou ter que virar uma galinha agora Mori, vem aqui No buracão Ah, vou a beija-flor Ô, troqueira Tô indo, tô indo Ó, vou colocar um Deixa eu ver Que bicho eu vou pôr Vou pôr um Enderman Eu tava de galinha, meu Você pôr um Enderman Eu teleporto aí? Não Desvira Uhul Ô, Lucas Me filma, Lucas Eu fiz isso também Mas é mais engraçado Quando é outra pessoa Nossa Fiquei com dois de vida Ó aqui Tá vendo esse buracão aqui Foi o O cajado que fez Com os escravinhos dele lá E ele faz até com escadinha É mó legal, né Pera aí Foi o cajado que fez Com os escravinhos dele? É, René Quem é o cajado? Esse cajado, Mori Esse cajado? Esse aqui Eu quero ver Eu vou fazer assim Isso é um player? Olha aqui Isso é um player? Põe, olha Ah 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 Eu tô com fome Só posso invocar dois Mori, me dá comida São joaninhas, Lucas São joaninhas Ah, eu não lembro Que botão que aperta agora Não A gente vai ter só esses dois Vai ser esse aqui Esse aqui vai ser a joa E esse aqui vai ser a linha Então Eu só que ele Eu consigo mandar eles minerar as coisas Mas eu não sei muito bem Com o funo assim ainda Ah, mamãe Pode ser um bi Vem aqui embaixo Mas foi você que fez isso aqui? Que fez o quê? Isso aqui não Foi o Edu Ah Aqui ele já manja Desses negócios aqui Tá vendo? E aqui tem um monte de mineira Que a gente precisa O que é isso aqui? É tin, ó A gente vai mineirar agora? Eu não sei como que dá ordem pra eles Ué Tá, eu não sei fazer isso aqui Tô lá pensando na morte da bezerra Posso pisar aqui? Eu desculpo Ai, tá me dando Rinite, né? Não, tá É, não sei Ah Ah, não foi Tava me dando rinite Eu não sei se é porque eu tava andando com o pé descalço Aqui, ó A joia e a ninha Preciso comer, mãe Joa Oi, joa Ninha Joa Ninha Tô Vocês querem um pedaço de bicho? A gente precisa matar bichos, mãe Eu vou matar um bicho Que avô Ah, é mesmo Eu não achei ainda o meu passarinho, mamãe Ué, mas cadê? Ah, a plantação de cactos Deu certo, né? Foi você que fez? Foi Aqui embaixo Aqui, alguém vai vir aqui e vai roubar Tá, a ninha Vamos lá embaixo, então Eu vou Eu vou pegar a plantação de cactos Vou fazer o que eu tinha feito no último vídeo Que vocês não viram Ou que não foi Era o ar E peguei A ninha tava de mau humor Eu tava de mau humor, Lucas Eu tava de bom humor Ah, devia tá Eu sempre tô de bom humor Ah Bom, o servidor reiniciou aqui já Agora vamos pegar aqui nossos cactos Que isso? Que que foi isso? Mua Lucas, o que você tá fazendo? Soltando o pulo, acho Você tá me assustando, Lucas Você tá me assustando, menino Olha Uma night Por que você tá fazendo isso? O que? Pegando a areia Vou plantar ela lá em cima Por que? Porque a planta é onde eu... Ai, está coçando Ah, Lucas O que que foi? Essa planta O que que tem? Parece aquela planta lá Botânia? É Ah, mas não é não Ah, nem é Mas eu não queria plantar essas coisas agora Eu vou plantar a hora que eu quiser Aonde eu quiser E você não se meta Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não é o Joa e o Ninha Quem são anão? Dois anões Coisa chata Estou viva Estou viva Ah, eu vou ter que entrar pela porta da frente de casa Ih, eu esqueci as madeiras em casa Estou Brum Taneira, você tá bem hoje Eu quero me Se eu me deixar me Vou falar pra todo mundo agora Lucas Todo mundo Opa O que que você fez? Então, todo mundo Todo mundo Olha só o que acontece O Lucas Ele não me deixa a mim Aponto, falei Tem que um problema, Nenha Tem Sono Ah, deve ser sono Meu problema é sono Bom, Nenha, olha aqui O que que tem ali naquelas árvores cor-de-rosa? Olha aqui É a casa da missa Eu vou lá naquelas árvores cor-de-rosa e vou derrubar tudo Pera, vem aqui Não, Nenha Caguei o Ó, tá vendo aqui? Primeiro a gente vai precisar fazer uns papéis diferentes Que a gente vai fazer assim, assim, assim E fazer vários papéis Tá vendo? É papelão isso aí parece É, tipo um papelão É verdade, parece papelão mesmo Tá Vou fazer mais um pouquinho aqui É, vou fazer um negócio aqui Pronto Tá vendo? O que eu tô fazendo? Coloquei cactos Vou tirar o cacto Ué Tá, ó Aí, ó Se você reparar bem, Nenha Se eu colocar isso aqui em um papel Ó, vira uma mesa, tá vendo? Nossa, que mentira Se eu colocar uma coisa bruta e uma outra Papel vira outra mesa diferente, tá vendo? Aí se eu colocar Acho que são Isso aqui em cima de um graveto Ih, eu não lembro como que faz o outro Caspita Ah, era uma mesa de trabalho Uma mesa de trabalho Você jogou tudo fora? Pronto, ó E se eu colocar Isso aqui em cima de uma mesa de trabalho Eu tenho uma outra mesa, certo? Porém, Nenha A tua station Que é a mais importante Eu vou precisar dela já mais forte Certo? Pra fazer ela mais forte Eu vou precisar aqui de Quatro bloquinhos de ferro Absurdo, né? Caro pra caramba, né, amor? Absurdo Então eu ponho a tua station aqui Põe quatro bloquinhos Quatro bloquinhos aqui E ponho três bloquinhos aqui Assim Tudo isso de bloco? Você vai gastar tudo Ah, não Pois é, cara, né, mamãe? Ah, não Então agora, se não me engano Acho que são É, essa aqui Você derreteu Você derreteu a nossa mesa Só pra fazer tudo de novo? Lucas, eu não acredito nisso Como assim eu derretei a mesa? Porque a gente já tinha feito ela Você derreteu ela Eu sei Eu derretei ela Fiz tudo de novo Pra as pessoas ver Como que se faz as coisas Tudo de novo Posso ligar aqui Pra sair mais ferro ali? Pode, mas só nesses dois, tá? Eu sei Eu sei, tá bom? Ah Bom, então Aí nós vamos precisar o quê? Fazer com esses papeizinhos aqui Fazer tipo uns moldezinhos Certo? Não sei qual é pra eu abrir Agora eu acho que não dá pra você ver Sword Você consegue enxergar? Consigo Se você me falasse Gniff Blade, né? Gniff Blade Aqui, ó A gente vai precisar fazer um desse aqui Certo? Que isso aqui É a parte de cima do coisa Nós vamos precisar também fazer Uma cara de creeperzinho E nós vamos precisar fazer Essa facona gigante aqui, viu? Pronto Esse aqui são os nossos primeiros três Esse negócio é descartável? Você fez esses dez? Não Não são os negócios descartáveis Mas eles só servem pra fazer Você viu que eles são de papéis, né? Então eles não são muito fortes Eles não aguentam calor Então a gente não consegue colocar os minérios derretidos aqui dentro A gente só vai conseguir fazer Com esses papelão aqui Arma de madeira De pedra De flint De cacto De osso E slime Isso, só de item bosta Isso aí, Maria Essa é a conclusão das coisas E também, né? Olha só que magia que a gente consegue fazer Vem aqui Tô aqui na mesa de trabalho aqui Vou fazer um baúzinho, tá vendo? E fiz o baúzinho Com esse baúzinho Coloco papelzinho aqui em cima dele Ele vira um baúzinho deferente Ele vira um baúzinho Que era pra mim colocar ele em... Minha mãe mandou É pra colocar ele aqui do lado Certo? Depois arruma isso aqui Ok Deve ser, papai do lado Entendeu, Mari? Entendeu Agora, né? Eu vou vir aqui na... Nessa mesa aqui do lado A parte builder Certo? Que é pra mim colocar esses trecos aqui É a do meio agora, né, mamãe? Isso, aqui é a do meio Então eu vou precisar colocar aqui E vou colocar o cacto aqui, tá vendo? E ele vai me dar um... Como que fala? A parte que eu seguro é a espada Cacto de um grote Então eu vou precisar de dois desse Certo? Vou precisar de uma parte grande aqui Dessa daqui, ó Isso aqui custa um cacto do caramba 23 é pra 15 Cactus Arc Sword Blade E agora eu vou precisar... Opa Da cara de creeper aqui de cactos Leite Prontinho O que é essa parte do creeper? Não sei É um buff, digamos assim Aí agora, né? Eu vou escolher aqui Que é a... A cleavely Que eu quero fazer Então eu vou colocar aqui A parte do cacto Coloca isso aqui Coloca a cara de creeper E dou um nome aqui Pra fazer o nome Qual que vai ser o nome dessa espada? Espeta Oh, caramba Ah, você que escolhe o nome? Você não colocou o nome nenhuma na minha? Espetabunda Você não colocou o nome na minha espada, Lucas? Essa é sua, amor Essa aqui é minha E não funcionou Não funcionou Ah, não funcionou Sim, tô ligada Não, mas ela não funcionou Ah, tô ligada Tô ligada Tô ligada Bom, olha Essa espada aqui Você viu que a gente fez uma espada com cactos, né? Ela é relativamente barata Perto de fazer uma espada de iron Certo, Mari? Abre só um agora Por que você jogou essa espada lá no meio? Não, Neia Culpa sua Que fica a minha cheira Não é chamada Eu falei que eu ia cuidar desse ali E agora vazou Agora vai ficar tudo errado Ah, é só colocar uns iron Aqui Acho que faltam uns Uns seis, né? Sei lá Tem uns aqui que dá pra pegar Bom, Neia Então E a gente fez uma espada de cacto Relativamente barata, né? E essa espada de cacto Dá onze de dano A minha não dá onze Quanto que dá a sua? Onze de dano Que medo Ai, ai Bom, pessoal Então Essa aqui foi a primeira Na verdade, a segunda A primeira foi a da Neia Mas vocês não viram Foi a primeira Foi a primeira Vamos testar aqui a nossa espada Vai aqui, Neia Nossa espada de cactos Vocês podem ver que ela Ai, meu Deus Ela explode as coisas Ela é mais lenta Do que a normal Mas ela dá muito dano Mas esse lag também Tá ajudando? Olha isso Não, mas ela é relativamente Mais lenta Não, não Pra mim É mesmo, é mesmo Ela é muito mais lenta É mesmo, é mesmo É tipo câmera lenta Aham Mas ela dá um dano Muito bom Vamos lá Dois tapas, Neia No Creeper Ih, morreu Conquista realizada Enemy Slayer Ixi Fiz uma conquista aqui Enemy Slayer Bom, gente Então esse é o vídeo Que isso aqui inicia A nossa ferraria Depois Um belai uma música Depois você tem que Especializar melhor No modo Pra fazer os bichinhos Ahn O que eu posso dizer Minerar pra gente Não é porque as coisas Tá fácil pra ninguém não A joa e a Ninha E aí você largou Elas abandonadas Outra coisa, Neia Que eu esqueci de te falar Essa espada Ela tem uma chance maior De dropar a cabeça De monstros Menos cabeça de aranha Não tem Então, mas olha Eu tenho uma cabeça de Creeper Mas você não tem uma cabeça de aranha Você tem uma cabeça de aranha? Tem Sério? Tem Tem, bosta Bom, gente Então o vídeo já acabou por aqui Espero do fundo do meu Cora-core 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 Que vocês tenham gostado E a gente se vê No vídeo que vem Com mais um De onde vem E tchau Tchau